Olá, tudo bem? Sou a Célia Bonomi. Estou aqui para ensinar você a trabalhar com o meu kit Arte Floral. Vamos para a aula? Hoje a gente vai trabalhar com o PNP, tema pergaminho, e o adesivo autocolante de mesmo tema, que é um composê. Para a gente trabalhar com o PNP, é só recortar e fixar na madeira com o calor do ferro. Então eu vou começar agora preparando a madeira para poder receber o PNP. Aqui eu já dei uma demão de branco e eu vou trabalhar agora com o pincel de seda, o 456 número 24, e as cores branco e envelhecedor tabaco. Eu vou pegar um pouquinho aqui do tabaco e vou misturar com o branco, para ele dar esse tom. Vou limpar aqui e vou fazer uma batida com esse pincel dessa maneira. Com carga dupla, eu vou carregar eu vou carregar o pincel, a metade na cor branca e a outra metade nessa misturinha que eu fiz. Então ele vai ficar carregado das duas cores. E venho aqui na peça, só batendo, movimento bem vertical, carregando sempre as duas cores. Uma técnica bem simples, mas que dá um efeito bem bacana. Se você quer que ela fique mais clara, é só pegar só o branco. Se quiser que fique mais no outro tom, você carrega mais do tom da misturinha. Você vai dosando o tom que você quer que fique. Ele fica mesclado, é prático, porque com uma camada só dessa batida, você já cobre a superfície. Eu dei apenas uma de mão de branco e já fiz esse trabalho e agora é só secar. Para poder receber o PNP, tá? Muito bem. Então aqui é a parte de dentro, a gente vai fazer uma bandeja. Essa é a parte de dentro da bandeja. Agora a gente tem que secar. Enquanto ela seca, a gente vai trabalhando agora a lateral da bandeja. Para a lateral da bandeja, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou umedecer uma esponja macia, uma esponja de banho, tá? Umedeci na água. Vou pegar um pouquinho do envelhecedor tabaco. E venho direto no MDF, tá? Essa madeirinha, eu não fiz preparo nenhum no MDF e venho aqui, ó, direto com a esponja, ó. A própria esponja já vai deixando os riscos como se fosse um veio de madeira, ó. Então é muito simples e muito prático de trabalhar. Agora, fiz esse movimento e a gente já tem um acabamento bem legal, imitando os veios da madeira. Vou limpar minha mão. Pra gente dar mais um detalhezinho aqui. Em casa é legal que você espere secar um pouco mais, né? Pra poder trabalhar agora com outra cor. A gente pode trabalhar agora com qualquer cor que quiser aqui por cima. Eu vou pôr detalhes de verde oliva pra poder combinar com o desenho do pergaminho, tá? Ali tem um toque de verde oliva. Então eu vou passar um pouquinho do verde oliva aqui pra poder remeter ao tom ali que a gente vai usar. Vou mostrar pra vocês, ó, como é que vai ser o nosso trabalho aqui, ó. Então eu já trabalhei esse fundo, né, na plaquinha. A gente tá aguardando secar. E a lateral, ó, eu tô fazendo esse efeito aqui, né? Então eu passei primeiro aqui o tabaco. Espero, ó, ele já tá praticamente seco porque é pouquinho, né, do produto que a gente passou. Só pra dar esse tom de madeira e a própria esponja já vai dando esses fios, né? E agora eu vou colocar um pouquinho da cor verde oliva. Pra poder combinar aí com o nosso PNP. Então, com a tinta verde oliva, vou pegar um pouquinho e vou tirar bem o excesso dela. Pode tirar aqui num papel, num pano, numa bandejinha. E vou fazer só uns traços aqui, ó. Só pra ficar um tom esverdeado pra combinar com o nosso PNP, com o desenho do PNP. Aí vou aguardando aqui a secagem. Enquanto isso, eu vou voltar no fundo aqui da bandeja que a gente tava trabalhando, tá? Então, aqui eu tenho a plaquinha. Eu já recortei aqui, ó. Deixa eu mostrar novamente a bandeja. Aqui, ó, não caberia eu colocar o quadrado todo do PNP. O quadrado todo do desenho. Então, o que eu fiz? Eu tirei só o pergaminho. Foi o que eu fiz agora. Peguei o menor pra mostrar aqui pra vocês como fazer essa fixação, tá? Vou pegar aqui, ó, o pergaminho. Posicionar aqui na peça, onde eu quero. Com a proteção de um papel manteiga, ou de um papel sulfite, ou de um paninho branco limpo, eu vou fixar agora com o calor do ferro. Calor do ferro na temperatura algodão, na temperatura mais alta. E rapidamente a fixação é feita. Prontinho. Aqui, agora, o acabamento eu fiz com um sombreado, né? Então, eu vou voltar aqui com a cor verde oliva. Umedeço o meu pincel. Tiro o excesso aqui num paninho. E vou pegar aqui o verde oliva. Trabalhar aqui na bandejinha. Pra fazer o sombreado em volta aqui do pergaminho. Vou fazer um sombreado mais marcado. Aqui em volta do pergaminho. E depois eu vou abrir um pouquinho esse sombreado. Pra poder fundir as cores aqui. Sempre que ver que o pincel não tá deslizando, umedece mais um pouquinho. E vem trabalhando até onde o pincel puder. Vocês vão perceber que se ele ficar assim, muito marcado, já umedece o pincel. E em seguida, já vem abrindo um pouquinho mais esse sombreado, ó. Ele já vai integrando esse tom esverdeado no fundo. Que é o que eu fiz ali na minha bandeja. E vai suavizando aqui o sombreado. Ainda falta aqui um pedaço. Vou abrindo um pouco mais esse sombreado. Pra fundir aqui as cores. Que foi o que eu fiz aqui na bandeja, olha. Fiz o sombreado em toda a volta do desenho. E abri um pouco mais pra poder ter esse tom também nela. Aqui nas bordas também eu fiz o sombreado, tá? Por dentro. Então, por dentro foi esse o trabalho que eu fiz. Agora, por fora, essa madeirinha que a gente trabalhou aqui. O que eu vou fazer? Eu peguei do PNP a barrinha, né? Cortei um pedaço do PNP. Aqui vem essa barrinha. E já recortei e vou fixar aqui, ó. Observa que aqui na lateral, eu não coloquei de fora a fora. Eu quis colocar um detalhe aqui no meio da lateral. E o que eu vou fazer aqui também. Então, eu vou voltar agora a fixar com o... Pegar o papel manteiga pra proteger. Centralizo aqui onde eu quero. Colocar o papel manteiga. E com o calor do ferro, a gente vai fixar a tirinha. Isso daqui já foi feito pensando no acabamento da lateral da sua peça. Porque é um facilitador e embeleza mais a peça, né? Olha, e já tá pronto. Então, foi o que eu fiz aqui na lateral da peça. Se você quiser dar uma envelhecida, alterar um pouquinho a cor do fundo, você pode, tá? Porque o PNP aceita a tinta. Então, você pode usar tranquilamente. Um pouquinho, ó. Eu dei uma envelhecida aqui. O que você poderia fazer aqui também, tá? Vou deixar ele claro pra você perceber a diferença. O mesmo tom, tá? O mesmo desenho, perdão. Pra fazer a composição, então, ficou pronta a nossa bandeja, certo? Parte de dentro e a parte de fora. Foi o que eu acabei de te ensinar. Então, eu quero mostrar pra você que pra fazer a composição com a bandeja, a gente vai trabalhar aqui, ó, com plástico e com vidro. Pra esse material, a gente vai usar o adesivo autocolante, tá? Ele vem assim, ó, com quatro desenhos já montados, a arte já pronta. E esses desenhos já são recortados aqui na forma geométrica. Além disso, vem seis desenhos avulsos. Esse aqui você vai ter que recortar com a tesoura, tá? Como eu fiz aqui, ó. Eu já recortei o meu, tirei daqui e recortei pra poder usar também. Pra esse, eu vou começar aqui com esse vidro. O vidro, você lava ele, né, com água e sabão. Depois passa o álcool pra poder ficar limpinho. E eu vou virar aqui, ó, na figura já pronta. Vou destacar e vou colar aqui. Então, ele já vai ter uma decoração aqui. Depois, com um paninho limpo, você só alisa, ó, do meio pra fora. E ele já tá pronto. Você pode lavar, ter o vidro tranquilamente, que ele não solta, tá? Só ter cuidado, é lógico, de não usar um produto abrasivo. Lavar com carinho aqui, né, que é uma peça artesanal, tá? Então, o vidro aqui, ele já tá pronto. E o plástico é praticamente a mesma coisa. Só que como esse meu plástico, ele tem esse formato arredondado, eu já individualizei aqui, recortei. E vou colar aqui pra fazer um detalhe nesse pote, pra acompanhar a bandeja. Então, a minha ideia foi fazer a bandeja e, de repente, os potes de biscoito, de chocolate, que você vai servir aí no café, ele já fica decorado, tá? Pra tampa, a minha sugestão, eu tô trabalhando aqui com uma tela, ela é uma tela dourada, você pode trabalhar com juta, pode trabalhar com um tecido, né? Da sua preferência. E a minha dica pra você prender, ó, você faz isso daqui. Você coloca um elástico e com o rami, depois a gente vai amarrar e aí a gente tira o elástico. Então, ó, eu já posicionei aqui, o elástico prende aqui pra mim, onde ele tem que ficar, né? E com o rami, eu venho aqui, amarro. Porque é legal você dar, se é um pote pra você usar pra alimento mesmo, eu acho que é legal a gente colocar menos decoração possível, que é pra gente poder fazer uma higienização bem completa, né? Então, ó, só aqui com um lacinho e essa tela, que ela já tem um toque dourado, ela já é bem bonita, né, o trabalho dela. E agora você remove o elástico. Ó, porque senão às vezes é difícil, né, a gente segurar aqui pra dar um nó e a tela não fica no lugar que a gente quer, né? Então, esse daqui é um recurso, tá? Aqui pro outro a mesma coisa, ó. Colocar a tela, pra você entregar, assim, o presente, a encomenda bem caprichada, né? Eu acho que essa embalagem aqui vai ficar bacana assim. E aí você vem e amarra da mesma maneira. Com isso a gente vai ter um conjunto bem diferenciado. Com o seu toque. É legal você perceber a praticidade, né? O PNP em qualquer tipo de madeira, MDF, você vai fixar aí com o calor do ferro. E os potes plásticos de vidro, sabonete, cerâmica, várias outras superfícies, você pode usar o adesivo autocolante. E a gente remove o elástico. Vou pôr aqui assim pra vocês verem eles prontinhos aqui, ó. Tá? Então ficou o detalhe, ó, todo o conjunto combinando. A bandeja. E os potes. Espero que você tenha gostado. Trabalhamos na madeira, no plástico e no vidro. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.